Fala galera, sejam bem-vindos ao Napegada FC, tudo bem com vocês? Já aproveitem, deixem seu like, compartilhem com os amigos e ativem as notificações. No vídeo de hoje, o professor baiano está de volta ao Uberaba Sport Club, onde agora está treinando os atletas do time da base, com disciplina e com o intuito de aprimorar a luz para as próximas partidas. Se querem conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos, acompanhem nosso Instagram oficial, onde postamos as novidades do mundo do futebol e também as novidades em nosso canal. Fala galera, galera, galera! Fala galera! Vem, bora! Vem, bora! Vem, bora! Vem, bora! Rafa, tá lindo pra caramba! Fala! Bora! Vamos, bora! Vamos, tá lindo pra caramba! Fala aí! A primeira é que tá bom, velho! Vem! Isso! Lega a perna! Bora! Olha aí, piqueira! Vamos lá! Bora! Lega a perna! Vai! Duas! Vem, bora! Vai! Começar a piqueira de algum... É! Aí ó! Três! A última! Lega a perna! Vem! Vai! Vamos lá! Bateu a ala pra mim! Bateu a ala pra mim! Olha que beleza! Vamos! Vamos, mano! Vamos, mano! Vamos, porra! Vem, vem! Vamos, mano! Vamos! Vamos, ele! Não deixa a bola bater na mão, não! Vamos, vai na bola pra ele, ó! Vamos, mano! Cai ali! A bota dentro de tudo aí, desceu também! Olha que você bateu! Esquece! Bateu a ala pra você! Vai! Bateu a ala pra você! Olha que beleza! Obrigado por acompanhar nosso vídeo, deixem seu like, se inscrevam e compartilhem com os amigos! Na Pegada FC, o canal mais forte do Brasil! Tchau, tchau!